Você confere agora mais uma empresa de sucesso. Dom e talento que vem do sangue. Essa é a história de Neuzinha Carrenho, que após anos de trabalhos para conceituar dos salões, decidiu realizar o seu trabalho num espaço próprio. São os ideais. Eu tinha o ideal de ter um espaço de beleza. Já nasci contaminada por essa área de beleza, sempre fui encantada por isso. E aí o meu sonho era ter o meu próprio espaço, com a minha cara, com o meu jeito, como andar da maneira que eu entendia que seria bacana para mim e para a cidade de Americana. Para Neuzinha, o sucesso da oficina de beleza é resultado do trabalho e da combinação de talentos dos profissionais, incluindo, é claro, o sócio Marcelo, que trouxe em 2002 uma experiência de 10 anos de atuação em Piracicaba. Juntos, sócios e equipe prestam serviços de qualidade. Então não importa o que ela venha buscar. Ela vem buscando um sonho. Um cílios postiço, um corte, um cabelo de festa, uma noiva, não importa o que. Ela sai daqui com o seu sonho realizado. Este é o nosso objetivo. A explicação para o salão se manter há mais de 20 anos no mercado é o conjunto de diferenciais que destacam a empresa. A informatização da agenda, onde o cliente, assim que faz o agendamento, ele recebe todas as informações automaticamente, onde nós programamos quantas horas de antecedência do horário do cliente ele pode receber um aviso via SMS. Todo mundo acha que falar de salão de beleza é chover no molhado, que todo lugar é igual e que todo profissional presta o mesmo tipo de serviço. Mas se engana quem pensa assim. E para provar que especialização, personalização e também qualificação fazem toda a diferença, é que a equipe da oficina de beleza trabalha. As pessoas vêm com uma ideia do que querem. Aí a gente faz todo um estudo em cima do perfil, em cima do rostinho, se ela é mais longe de linha, se ela é um pouco mais cheinha e trabalhamos uma personalização de embelezamento. Esta é a grande diferença da oficina de beleza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma